Bom, tem que vir aqui no rádio, no rádio, aqui ó, Independence Pack. Deixa eu ver o que tem, entrega de armas, suprimentos, paraíso da carne, incinerador, o falcão de fogo e chamar negociantes, todos gratuitos, então eu vou começar com a entrega de armas. A suprimentos está em meu caminho, por favor, e obrigado. Tchau, 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 tchau. Vem, pega esse aqui, tem gasolina aqui, vem. Vou marcar aí no mapa e depois eu conheço o outro Lançador da haste estrelada, lança folga de artifício, esposivos Nós não estamos solucionados aqui e uma vez em uma vez as pessoas trabalham juntas para fazer isso acontecer Se nós começamos a trading e a compartilhar com nossos neighbors, toda nossa vida vai ser melhor Com corte de dentes destrutivos, eita Munição para o lançador E o garfo de churrasco, deixa eu pegar logo todo Nossa senhora Espera aí, deixa eu colocar esse daqui Olha como é que é isso daqui, gente Um bombardeiro lá em cima do zumbi ali O teu é o outro Eita Cadê um zumbi aqui? É em cima dele Eita Foi o som do meu último peito Ai gostei Você está bem acelerando. Ah, acelerou. Você está acelerando. Isso não é bom. o recarga também demora em tacar naquele bonde ali até terminar de recarregar eu morri é gente aquilo né far barulho mas é interessante bacana deixa eu ver mexe churrasqueiro deixa eu ver como é que é isso aqui cadê a gente procura um zumbizinho que vai matar só que a gente tem um ali bom vamos ver o outro cadê esse daqui eu peguei foi o mestre de churrasqueiro ela fica no lugar das pequenas ferramenta de churrasco profissional de aço inoxidável com cortes de dentes destrutivos pronta para lidar com a carne fresca e de mortos vou ter esse garfinho aqui gente que ele entra no outro equipamento usado para preparar carnes deliciosas para refeições se tiver dando eco gente é porque tá dando um pouco de retorno em joni usado cadê para preparar carnes deliciosas para refeições agora usado para perfurar carne rançosa é vou colocar anel da liberdade bastão patriótico de alumínio reforçado com anel pesado eu vou equipar para ver como é que é esses dois aqui e esses dois aqui tá tranquilo esse daqui é o que eu tinha né espada do apocalipse esse outro aqui é o lançador da haste estrelada lança fogos de artifício explosivos com uma estaca de tenda acupada empala seu alvo e chama atenção antes de acabar com uma explosão ela requer munição especial lógico e esse daqui que eu tô ó que é a arma de múltiplos camas é basicamente um monte de fogos de artifício ligados a um gatilho feito especialmente para gerar uma demonstração gloriosa de fura pirotécnica nossa tá dando um retorno extremo esse daqui já tem a capacidade de 40 gente o outro tem a capacidade de 2 o que que eu vou fazer é eu vou aproveitar e vou é desculpa o retorno tá gente eu vou pedir agora de novo pedir mais do pacote esse daqui ó para eu pedir de novo a 172 minutos e vai gastar mil se eu quiser isso de novo agora eu vou pedir a entrega de suprimento gente para ver que que vai que que vai ser entregue e ele tem 180 minutos aí né caso eu tenho um pedido para pedir mais do pacote mas vamos pedir isso daí eu tenho suprimentos e eu preciso é o jogo completo né uai olha o taco olha o taco olha o taco eu consigo pegar ele eu consigo ali ó deixa eu vim aqui e ver o que que tem estação de criação de fogo de artifício modificador em qualquer instalação para obter a habilidade de criar consumíveis e munições munições únicas para DLC então é essa modificação você instala em qualquer lugar e você consegue comprar né munição essas munições especiais dessa DLC tem outra aqui ó o bora e saltitantes um bloco de bombas improvisadas em cadeia detonadas em sequência não arremesse nada que você goste fogo de artifício explosivo XL uma explosão extremamente alta com um fuzil curto chama atenção de tudo que você enxerga mas não dura muito tempo o outro é fogo de bloco de barulho uma caixa incrivelmente grande de fogos de artifício aéreos que chama atenção de todos os zumbi da cidade cacete e o outro é o reino do fogo coloca esse fogo de artifício no chão depois saia correndo antes que seja lançado no ar e começa uma chuva de devastação ardente bom deixa eu começar com esse daqui eu vou pegar esses dois aqui e vou jogar deixa eu ver o que que vai dar deixa eu jogar no local um pouquinho mais longe deixa eu jogar pra cá ó ahn aaaah aaaah peraí que eu tô um pouquinho de dúvida deixa eu andar um pouquinho pra frente aaaah peraí que eu tô um pouquinho de dúvida aaaah Aê! Feliz Ano Novo! Todo mundo vai pra lá, ó. Pô, tem zumbi pra cacete ali, hein? Pô, ó. Ó quanto a zumbi, amor. Amor, eu acho que você deveria correr. Só acho. E eu junto. Cristo Rei! Corre! Corre que a gente vai se fudendo. Tá dentro do carro. Deixa eu correr aqui, peraí. Vai, atropela! Isso, amor, atropela. Agora deixa eu jogar o outro, gente. Peraí. Deixa eu botar o outro mais pra cá pra dar tempo de dar uma corridinha, né? Peraí. Ih, tem um candão vivo aqui. Deixa eu matar. Tem zumbi que tá com a roupa de soldados da época da independência. Eu acho que eu peguei uma ali embaixo. Eu vi com chá... Eu vi o chapéu. Esse daqui também, né? Olha lá, ó. Não, esse daqui não. Esse daqui tá de terno. Cadê? Acho que tá aqui pra baixo. Tem um aqui que eu vi de chá de chapéu. Eu acho que é esse daqui... Não. Eu acho que é esse daqui, ó. Com esse... Com esse... Com esse sapatinho. Não é esse daqui? Com esse sapatinho aí, ó. Bom, deixa eu jogar mais ali. É bom que tá de noite. Vai dar pra enxergar bem os negócios, né? Bom, deixa eu pegar o outro aqui agora. Ah, sim, claro. Porra! Ó, um incêndio! Ah. Ainda tem mais dois ainda, se quiser. Deixa eu botar logo tudo, logo. Acho que eu vou pegar o outro. Pronto. Pronto. Escutei alguém grande gritar. Deixa eu pegar mais aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar agora... Criação... Eu vou pegar esse aqui logo e deixar guardado. Deixa eu pegar... Esse Boris Saltitante. E esse outro. Porém que eu já peguei tudo da caixa. Deixa eu... Ixi, Maria. Tá vindo um deus imundo aí atrás. Deixa eu botar logo outro fogo daqui. Pera aí. Fio na caixa! Take a picture! I need a breather. Take a picture! Eu vou jogar mais Bom, agora deixa eu usar esse outro aqui, que é o fogo de artifício explosivo. Explosão é ótimo, explosão é extremamente alta. É alto, mas não é tão alto não, né? Agora sim eu vi uma altura, hein? Bom, agora nós temos mais uma opção, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver, ah lá, gente, tenho tempo lá, agora eu vou pedir o carro, que é um furgão de carga paraíso da carne, que é entregue no local próximo. Ajude a comemorar a independência com os melhores cortes de carne. Pronto, pedi o furgão. Deixa eu entrar ali dentro do carro para ver onde é que está. Esses carros têm uma habilidade, esse por exemplo, você buzina e eles soltam a carne e aí atrás eu vou descer, senão você vai ficar sem carro daqui a pouco. Ih, estou bugada. Isso não funcionará. Ah, que coisa linda. Deixa eu ver como é que está atrás aqui. Só parafuso. Deixa eu entrar dentro dele. Aperte R para ativar a habilidade especial desse veículo. Algumas habilidades consomem gasolina a mais. Ai, Deus. Soltei o que dá de carne. Deixa eu soltar outro aqui e ver como é que é a gasolina. Não, a gasolina ficou a mesma. Nossa, olha como é que está atrás, a parte de trás do carro. Cheio de pedaço de... Será que isso acaba? Será que isso tem limite? E aí, gente, que legal que cai sozinho. Bom, pode ser que de repente... Não sei se ele gasta uma gasolina a mais que o outro, que os normais. Mas eu estou jogando os pedaços de carne aqui e não estou vendo a gasolina descer, assim. Tipo, joguei o pedaço de carne e a gasolina desceu, não. Ficou normal. Isso aí é o veículo, ó. Bem bacaninha. Agora, deixa eu ver o que tem para pegar. Incinerador. O caminhão incinerador é entregue em um local próximo para ajudar a comemorar a independência. Tá, tá. Com chamas. Esse daqui deve ser o bom, hein. E aí, gente, olha o estofado. Se liga no estofado de vaca. Deixa eu pegar uma esvaziada aí, porque tá... Ai, meu Deus. É o tempo. Olha esse outro aqui, ó, ele já é mais estiloso, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui atrás. Já tem até uma gasosa, ele tem mais estilo. Deixa eu entrar aqui e ver o que que tem de bom. Ave Maria! Ah, esse sim, esse sim consome um pouquinho de gasolina, hein. Olha lá, ó. Ih, esse é show de bola, hein. É bom que tá vindo todo mundo atrás de mim. Gente, isso daqui é maneiro, hein. Ó, o foguinho. Uh! E esse sim gastar gasolina. Vai gritar lá no inferno. Cara, a buzina do carro é um boi? Não, aqui, gente, viu? Do chapéuzinho, zumbi. Aliás, não é um boi só, não, gente. É uma fazenda inteira. Gente, tem de tudo. Isso aí é uma roda. Amor, esse fogo que sai desse carro aí, sai pra arrancar o zumbi que fica pendurado também. É bom, hein. Gostei, hein. Cadê? Eu quero que alguém se agarre em mim. Eu tô aqui. Se agarra em mim. Ah, mas eu se agarra. Vou ter que esperar a boa vantagem do zumbi se agarrar em mim. Ele tá confuso com a buzina. Vai, gente, se agarra aí. Aí, se agarrou. Ah... Que interessante. Não tinha... Não tinha... Não tinha pensado nisso. Bem interessante, hein. Agora falta... Faltam dois. Deixa eu ver. Falcão de fogo. Ixi, maria. Cadê você, amor? Já mandei já vir. Um próximo. Tá ali, ó. Falcão de fogo. Vamos lá? Ah, pô. Aí, aí vi vantagem no fogo. Você tem que estar preparado com o gaso, ó. Porque ele consome um pouco. Diferente do pedaço de carne. Ao menos, aparentemente... Fiquei até... Fiquei até muda com o carro. Meu Deus. Isso, obrigada. Gente, olha o carro. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu... Abre... Ave Maria! Chega! Olha isso! Deixa eu reparar aqui. Isso, amor. Bastante luz. Deixa eu reparar aqui na gasosa. É, gente. Vai consumindo... Vai consumindo uma gasosa, mas... O carro, ele dá um show aqui, né? Também não vi o que que vem atrás. Deixa eu dar uma olhada aqui o que que vem atrás dele. É, vem gasolina. Só que demora um pouco para o pessoal sair, né? Dentro do carro, de perto do carro, né? Outro ali do fogo ali parece mais... Gente, olha isso. Pronto, já podemos ir para o local. Agora pegar o último item. Deixa eu ver o último aqui. Que é o chamar negociante, né? Que ele tem um grande inventário de itens... Explosivos incríveis. Eu vou chamar o negociante para ver qual é. É de graça, né? Veja o que aconteceu. Cadê o comerciante? Onde é que ele está? A gente tem que ir atrás dele ou ele vai baixar aqui? Pode esperar. Ele vem, ele vem até aqui. Ah, beleza. Aí, ó. Safada entrou. E o lá, ele aqui. Deixa eu ver o que o cara tem de bom aí. Deixa eu ver o que o cara tem de bom aí. Habilidade, curiosidade, geek. Vamos falar com o carinho aí e vamos negociar. Mesmo com o fim do governo, ainda podemos comemorar o dia da independência. Vamos negociar com o cara aí. Bom, ele tem Boris, altitante, os itenzinhos, né? Que eu peguei na caixa. Eles estão disponíveis aí. Pra poder comprar. E aí, puta, tacando fome em tudo. Aí, tudo que quiser comprar... Tem disponível. Bom, gente, tá aqui, ó, o jogo. Aí, tem aqui as opções aqui, ó, complementos para este jogo. Você vem aqui. No meu caso, não vai aparecer porque já tá instalado, né? Como eu comprei o jogo completo, então isso daí já veio pra mim de graça. Mas, para quem quiser comprar, quem tem gold, que é a assinatura mesmo da live, ele tá R$17,05. Para quem não tem gold, ele tá R$18,95. A diferença não é tão grande. Vem esses itens aí, aí fica a cargo da pessoa. Se a pessoa quer ou não fazer... Fazer isso, né, gente? Ter esse itemzinho aí que vai ter gente que não vai fazer diferença, né? Bom, gente, nós temos a opção também, né? Eu tinha esquecido de falar. As opções também de você instalar, né? Aquela modificação para poder criar itens da independência. Então, eu instalei aqui na minha oficina. E aqui embaixo, né, aparece a opção aí para criar itens e munições do pacote de independência. E ficam aí, ó. Os de cima são as munições e os de baixo são os consumíveis, né? Pra você poder criar. Cada um com seu custo específico. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Muah! Beijos! Vem comigo!